Eu gostaria de iniciar agradecendo esse honroso convite para fazer essa palestra de abertura. Cumprimento o magnífico reitor professor Germano, cumprimento também as professoras Giovanna de Gasperi e Alessandra Borin Nogueira, professor Alessandra, aliás, que foi minha aluna aqui na Unicamp. É um prazer enorme estar falando no encontro de iniciação científica, encontro de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da PUC Campinas, e aproveito também para cumprimentar essa instituição fantástica pela comemoração dos seus 80 anos. Eu vou fazer, eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu pergunto se está tudo certo, gente, com o som. Se vocês puderem, se alguém puder me confirmar que está tudo certinho e que estão vendo a minha apresentação, eu começo a apresentação a partir desse momento. Será que alguém puder me confirmar para mim só que está tudo certinho com o compartilhamento da tela? Tudo certo, professor. O som está normal também, né? Sim, tudo certo. Tá, tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas atividades de pesquisa. Eu mudei muito, né, as atividades de pesquisa nos últimos anos, e hoje eu tenho duas colaborações com duas organizações absolutamente fantásticas que estão salvando milhões de vidas de pessoas vulneráveis em países de baixa renda. A Drugs for Neglected Disease Initiative, a DNDI, e a Medicines for Malaria Venture. O nosso objetivo aqui é desenvolver novos medicamentos, novas entidades químicas para o tratamento de doenças como doenças de chagas, malária e leishmaniose. E nós atuamos nessas fases aqui iniciais de pesquisa, desenvolvendo candidatos promissores para entrar em fases de testes clínicos, né, fase 1, fase 2 e fase 3. Eu coordeno, então, o único consórcio, a única parceria dessas duas instituições na América Latina nessa área. E aqui a gente desenvolve, né, moléculas e faz toda a parte de otimização, né, de hit to lead, de lead optimization, até chegar no desenvolvimento pré-clínico, analisando potência, segurança, absorção, solubilidade, estabilidade metabólica e várias outras propriedades. Para falar um pouquinho sobre a DNDI, a DNDI foi fundada em 2003, né, já desenvolveu vários novos tratamentos para doenças como malária, hoje a DNDI não trabalha mais com malária, transferiu esses dois medicamentos para o portfólio da MMV, mas doença do sono, leishmaniose visceral, doença de chagas, olha só, a DNDI desenvolveu um tratamento para crianças, né, o brasilidazol pediátrico, que é o único tratamento para tratar crianças utilizado aqui na América Latina. Outro tratamento para leishmaniose visceral, para HIV pediátrico e agora um novo tratamento, né, uma nova entidade química para a doença do sono. Está contribuindo para salvar milhões de vidas. Particularmente, o nosso foco aqui é um novo medicamento que seja seguro, eficaz e que possa ser utilizado por crianças e gestantes para o tratamento da doença de chagas, que é endêmica em 21 países nas Américas, causa 50 mil mortes por ano. A doença de chagas, gente, mata mais do que a malária. A malária é a doença parasitária tropical que mais mata no mundo, eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, infelizmente, mas a doença de chagas é a que mais mata aqui na região. A DNDI estima que menos de 1% das pessoas infectadas recebem tratamento, e esse é um dos maiores desafios também nessa área, porque não basta ter medicamentos, não basta ter vacinas, a gente está vendo agora com a COVID. A questão do acesso é fundamental, você tem que garantir acesso desses tratamentos em termos de medicamentos ou vacinas para as pessoas vulneráveis. Apenas dois medicamentos que foram desenvolvidos em 72 e em 67, o Benzinidazol e o Nifurtimox, são utilizados para o tratamento dessa doença hoje. Aqui na América do Sul nós usamos apenas o Benzinidazol, eles só servem em determinadas fases da doença, os tratamentos são longos, a eficácia é muito variada e eles têm uma toxicidade alta, de modo que resulta em muita descontinuação, e descontinuação leva à resistência dos parasitas. Então o nosso objetivo aqui, e eu coordeno esse projeto chamado Lula, que vem das iniciais, são as iniciais de Lead Optimization Latino América, é o único programa de otimização de compostos da DNDI na área de doenças tropicais na América Latina e é uma etapa importante para que a gente possa expandir para outros projetos aqui na região, aqui na América Latina. E o objetivo é esse, é desenvolver novos medicamentos que sejam potentes, seguros, eficazes, que possam ser usados por crianças gestantes, que sejam baratos, principalmente. Aqui com a MMV o nosso objetivo é colaborar para erradicar a malária do planeta, rumo ao mundo livre de malária. Malária, gente, que em 2019 matou 409 mil pessoas, 67% são crianças abaixo de 5 anos. Isso significa que uma criança morre de malária a cada 2 minutos no planeta. Isso é absolutamente inadmissível. Isso levando em consideração também que a malária é responsável por cerca de 20% das mortes de crianças na África. A malária é a primeira dessas doenças parasitárias tropicais que teve uma vacina agora recentemente aprovada e recomendada pela OMS, que foi desenvolvida com a contribuição de um casal de brasileiros, a professora Ruth Nussenswai e o professor Vitor Nussenswai. Eles estabeleceram as bases para o desenvolvimento dessa primeira vacina, que precisa de 4 doses. Ela só pode ser utilizada por crianças até 18 meses de idade e depois da quarta dose ela tem 35% de eficácia. Vejam que a gente está falando tanto em doses, em número de doses, em eficácia de vacinas, e essa vacina da malária veio para salvar milhares de vidas. Agora precisa de 4 doses, ao quinto, sexto, sétimo e décimo oitavo mês. E depois da quarta dose ela tem 35% de eficácia. É a única vacina, é a única doença que tem uma vacina hoje. Nós não temos para chagas, nós não temos para leishmaniose, nós não temos para esquistossomose, nem para a doença do sono, nem para as outras doenças. Essas doenças elas afetam pessoas negligenciadas, embora muita gente utilize o termo doenças negligenciadas. Todos os tratamentos da malária eles envolvem uma combinação de um antimalárico com a artemisinina ou artesunato. Não existe mais hoje monoterapia para malária. O nosso objetivo é desenvolver um outro ou outros medicamentos que possam ser utilizados em combinação com diferentes medicamentos ou até com o artesunato para tratar malária. A MMV, que já salvou mais de 2.000.000 de vidas desde que foi criada em 1999, já desenvolveu vários novos tratamentos e medicamentos para malária. Então tem aqui cerca de 11 deles, além dos dois que foram transferidos pelo portfólio da DNDI. E o nosso objetivo aqui é colaborar com a ONU, com a OMS, com a MMV e com todas essas ONGs sem fins lucrativos para erradicar a malária do planeta até 2040. Esse era um dos objetivos iniciais. Veio a Covid, nós já estamos aí há quase dois anos com a Covid, isso aqui provavelmente vai sofrer um atraso. E um outro objetivo era reduzir a incidência de malária no planeta até o ano 2030. Mas para erradicar a malária nós precisamos não só de medicamentos, mas nós precisamos também de vacinas e de várias outras alternativas. Mas para que esse objetivo seja alcançado, nós precisamos nos próximos 5 a 10 anos desenvolver uma série de novos medicamentos para combater a malária, porque o parasita da malária adquire resistência muito rapidamente. O ciclo de vida é muito complexo. E nós procuramos aqui desenvolver um medicamento que seja utilizado em dose única. e esse é um dos maiores desafios, que possa ser utilizado também por crianças, gestantes, que seja seguro, barato e, claro, acessível. Bom, isso era para dar uma ideia daquilo que a gente faz aqui em termos de pesquisa e aí eu vou começar falando sobre a Covid. O SARS-CoV-2, gente, ele foi descrito para o planeta aí no dia 31 de dezembro de 2019. Nós estávamos todos comemorando a passagem do ano, não tínhamos a menor ideia do que estava por vir. Ele é um vírus respiratório, ele é um vírus de RNA. O que é o RNA? É o ácido ribonucleico. Nós temos aqui que o RNA do vírus é composto por combinações dessas quatro letrinhas aqui. Citosina C, guanina V, adenina A e uracila 1. A combinação dessas quatro letrinhas aqui forma o RNA do vírus. Isso aqui nós temos os nucleotídeos. Nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada, um açúcar de cinco membros, que aqui é a ribose, que tem esse álcool livre, e um grupo fosfato. Então, elas mudam as bases nitrogenadas e combinações dessas quatro letras aqui repetidas, milhares de vezes, formam o RNA do vírus. No caso do RNA do vírus SARS-CoV-2, ele é composto por combinações de 29.903 dessas letrinhas. Não sempre nessa sequência. Claro que a sequência muda, o vírus sofre mutação, mas essas letrinhas formam o material genético do vírus. Tanto lá dentro, como aqui na proteína spike, na proteína espícula dele. Então, veja que aqui tem uma representação do vírus. Aqui tem a membrana que protege o material genético que está lá dentro. E aqui, mostrado em verde, tem a proteína spike. É através dessa proteína spike, ou espícula, que o vírus encaixa nas nossas células, no nosso organismo. Veja, principalmente por essa parte aqui, que é chamada o RBD, Domínio de Ligação ao Receptor. Veja que tem umas partes cinzas aqui. Essas partes cinzas são nada mais, nada menos do que glicanos, do que açúcares. Esses açúcares escondem o material genético do vírus, os resíduos de aminoácidos, as proteínas, dos anticorpos, para que os anticorpos não reconheçam esse vírus. O vírus evoluiu de tal forma que ele traz até açúcares aqui para camuflar as proteínas do vírus. Então, eu vou falar bastante sobre isso aqui. Só nessa proteína spike, gente, nós temos cerca de 3.830 dessas letrinhas. A, C, G, U, combinadas de diferente forma. Então, vocês vejam, o vírus é composto por cerca de 30 mil letras, mas 3.830 estão aqui na proteína spike. E é ela que encaixa na proteína ECA2, que é um receptor que nós temos no nosso organismo, como se fosse uma chave encaixando na fechadura. Então, nós temos componentes químicos na proteína spike, nós temos componentes químicos aqui no receptor ECA2. A ECA2, ela é a enzima conversora da angiotensina 2. Ela é muito importante para nós, seres humanos, porque ela é envolvida no controle da pressão sanguínea, da hipertensão. Então, nós não podemos inibir a ECA2 de jeito nenhum. Mas ela é uma proteína transmembranar, na verdade. Ela fica ali próximo na membrana das nossas células. E tem ECA2 aí no pulmão, no coração, no intestino, nos rins, no fígado, enfim, em todos os órgãos. Em células, por exemplo, no nosso cérebro, ela é expressa em vários desses órgãos. Então, todos esses órgãos, onde tiver ECA2 expressa, o vírus tem ali uma porta de entrada. Então, ela é composta por cerca de 805 aminoácidos, para vocês terem uma ideia. Ah, e como é que o vírus encaixa inicialmente na proteína ECA2 nas nossas células? São através de ligações do tipo hidrogênio. Proteínas do vírus, da proteína espícula, com as proteínas da ECA2. Então, são resíduos de aminoácidos como tirosina, asparagina, glutamina, tirosina, que fazem ligações de hidrogênio e isso faz com que o vírus se conecte primeiro na ECA2 e aí começa, por exemplo, o processo dele entrar no nosso organismo. Onde ocorre isso aqui? Aqui tem uma representação em branco, está mostrada, por exemplo, a proteína spike. Em rosa está mostrada a proteína ECA2. Então, vocês vejam que são resíduos de aminoácidos fazendo ligações de hidrogênio que fazem essa primeira apresentação. É como se o vírus grudasse nas nossas células, mas só isso não faz com que ele entre. Tem algumas outras enzimas que são responsáveis por ajudar o vírus a entrar. Então, isso aqui ocorre naquilo que a gente chama de RBD, no Receptor Binding Domain, ou Domínio de Ligação ao Receptor. Agora, assim, mas ele falou de RNA, mas que proteínas, que aminoácidos são esses que estão aí interagindo no RBD? Gente, cada resíduo de três RNAs codifica um aminoácido. Isso aí a gente tem que lembrar lá da genética, das aulas de genética dos códons. É uma sequência de cada três bases nitrogenadas de RNA mensageiro codifica um aminoácido. Então, por exemplo, isso aqui é até importante para entender o fenômeno que ocorre com as mutações do vírus. Cada sequência aqui de três aminoácidos, de três RNAs, uracilo, 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 que eu mostrei anteriormente, codifica fenilalanina, que significa que tem um aminoácido fenilalanina grudado lá nessa sequência. Se a gente muda a uracila do meio por uma citocina, opa, já codifica a serina, é outro aminoácido. Se muda a uracila por uma adenina, já codifica a tirosina. Se muda por uma guanina, já codifica a cisteína. Então, vejam que cada sequência de três RNAs, mudando apenas um RNA, já codifica um outro aminoácido. E quando codificar um aminoácido que leva essas interações aqui mais fortes, o vírus entra mais rapidamente. Aquelas mutações que ocorrerem lá no vírus, lá dentro do vírus, ou em outras partes da proteína espícula, que não aqui no RBD, onde o vírus se liga na ECA2, elas não vão ser tão importantes, tão preocupantes. Mas aquelas mutações que ocorrerem aqui no RBD e trocarem aminoácidos e levarem a interações de hidrogênio mais fortes, essas interações vão levar a variantes de atenção mais perigosas. Mas para o vírus entrar no nosso organismo, não basta só esse encaixe. Ele precisa de algumas enzimas, uma que ele traz consigo, a hemaglutininesterase, mas ele precisa de outras enzimas, outras proteases, como a Tempres-2, que é, fala aqui, eu estou falando Tempres, mas é a sigla, né, T-M-P-R-S-S-2, ela é uma serinoprotease transmembranar que nós temos próxima lá da ECA2 do nosso organismo. O que ela faz? O que ela faz? É uma protease, ela funciona como uma tesoura molecular, ela cliva ligações químicas do tipo éster, do tipo amida, e libera aminoácidos hidrofóbicos, eu já vou falar sobre isso. Além da Tempres-2, o vírus ainda usa a furina, que é uma enzima também que nós temos, ela é essencial no nosso processo de renovação celular, então nós não podemos inibir a furina, não é uma boa ideia. O vírus usa também catepsinas, todas elas são proteases, todas elas são enzimas que promovem clivagens de ligações químicas. Aqui, por exemplo, aqui tem o vírus, aqui tem em verde a proteína spike, a proteína spike, ela encaixa aqui nas nossas células com essa ECA2, que é o que está em violeta, então ocorrem aquelas interações de hidrogênio, mas só isso não faz com que o vírus jogue o material genético dentro da nossa célula. Ele precisa usar a Tempres-2, que está aqui, uma proteína transmembranar que está próxima da ECA2, porque ela faz cortes. O que são esses cortes? São clivagens do tipo ligação amida nas proteínas, ligações éster, liberando aminoácidos hidrofóbicos. Aí aminoácidos hidrofóbicos, gente, eles interagem com as nossas membranas, que são membranas lipídicas, as membranas nas células. A membrana do vírus aqui também é uma membrana lipídica. Aí é como se você juntasse duas gotinhas de gordura, elas vão se fundir, elas vão se unir. E aí vai acontecer isso aqui, libera aminoácidos hidrofóbicos, o vírus vem, e as membranas aqui são gotículas, como se fossem gotículas de gordura, se mistura com a nossa célula e joga o material genético dele lá dentro das nossas células, que é o que está aqui em amarelo. E uma vez que ele jogou o material genético lá dentro das nossas células, ele escraviza a nossa maquinaria genética para fazer milhões de cópias dele. Que é isso que o vírus quer, né? O vírus quer se adaptar ao hospedeiro. E nós, seres humanos, somos os hospedeiros dele, os hospedeiros naturais. Então o que ele quer é jogar o material genético dentro das nossas células e começar a fazer milhares ou milhões de cópias dele. Isso aqui ilustra. Então aqui eu estou mostrando as duas rotas principais do vírus entrar na nossa célula. Então tem aqui o vírus, aqui tem a proteína espícula, aqui tem o RNA dele lá dentro também. Ele encaixa com a ECA2 nas nossas células. E aí com a ajuda da Temprestu, da Furina, Cliva, aquelas ligações químicas, e ele joga aqui o RNA dele lá dentro. O material genético dele lá dentro. Então o que ele quer? Ele quer usar a nossa maquinaria genética aqui dentro dos ribossomos, né? Para, através aqui do complexo de Goja, através aqui usando Furina, fazer milhares ou milhões de cópias dele, fazendo cópias inclusive da membrana que protege o RNA do vírus, inclusive de mais proteína spike. Então entra, digamos, um material genético do vírus e sai milhares de cópias dele. Ele encapsula aqui dentro de uma bolota de gordura, que aí se funde com a membrana celular, que também é lipídica, e joga vírus fora. E esses vírus vão ser eliminados pela tosse, pelo espiro, pela fala, pela respiração, ou eles vão infectar outras células dentro do nosso próprio organismo. Aqueles que forem eliminados pelas vias aéreas superiores vão infectar outras pessoas. Mas aqueles que ficarem dentro do nosso organismo vão repetir esse processo e infectar outras células. Essa é a maneira principal que o vírus entra nas nossas células. Quando ele começa a se multiplicar aqui, uma série de mutações vão ocorrendo. Apesar de que o vírus traz consigo aqui a RNA polimerase. O que ela faz? Ela sintetiza a RNA viral. Ela usa a nossa maquinaria genética lá dentro dos ribossomos para fazer essas cópias do vírus. Mas essas cópias não são que nem uma folha que a gente coloca numa máquina xerox. Elas não saem idênticas. Elas saem com pequenos erros. Aqueles erros, que são as mutações, naquelas letrinhas que eu mostrei para vocês lá, que ocorrerem aqui dentro, ou em algumas partes da proteína spike, não vão ser preocupantes para nós. Mas aquelas mutações que ocorrerem na proteína espícula, aqui no RBD, lá no receptor binding domain, no domínio de ligação ao receptor, podem levar a variantes de atenção mais preocupantes. Uma outra rota alternativa para o vírus entrar, chama rota endossômica. O vírus vem, encaixa com a proteína ECA2, aí com a ajuda de cartepsinas, ele entra inteiro aqui. Ele entra inteiro. Só que aqui no citoplasma, a gente sabe, né? O citoplasma tem um pH um pouquinho mais ácido, por exemplo, do que no sangue. O sangue é em torno de 7,4, ali no citoplasma em torno de 6,8. E essa pequena diferença de acidez, aqui tem água, então água em meio levemente ácido promove clivagens da membrana que protege o vírus, e aí o vírus joga o material genético dele todo aqui dentro, e aí repete todo o procedimento, entendeu? Isso aqui é uma bolha lipídica que protege o vírus, mas ela é clivada por água em meio levemente ácido, que é o pH de 6,8 ali nos ribossomos. Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente, e claro, a COVID chegou, lá no início nós não tínhamos vacinas, então qual é a alternativa? Testar aquilo que nós temos no nosso arsenal terapêutico, que são os medicamentos. Então é usar a estratégia de reposicionamento de medicamentos, pegar medicamentos que foram desenvolvidos como antivirais, como antibióticos, como anti-inflamatórios, como anticoagulantes, como anti-câncer, e ver se eles têm algum tipo de efeito, por exemplo, contra o vírus em qualquer fase da doença. Então infelizmente vários foram estudados, isso é normal, valeu a pena estudar todos, mas nenhum deles trouxe qualquer tipo de benefício em qualquer fase da doença, com exceção da dexametasona, que é o imunossupressor, e da heparina, que é o anticoagulante, que só devem ser usados em condição hospitalar, sob rigorosa supervisão. Mas eles não garantem imunidade, eles não têm efeito profilático, eles não têm efeito de proteção. Depois vieram os anticorpos sintéticos, né? Anticorpos sintéticos são o quê? Anticorpos monoclonais, eles são moléculas gigantescas, eles são proteínas, todos são componentes químicos. Mas o que eles fazem? Eles imitam, por exemplo, os nossos anticorpos naturais, só que eles não têm efeito de proteção, eles não têm efeito profilático, eles não são vacinas. Eles só podem ser utilizados quando a pessoa já está infectada, em condição, por exemplo, hospitalar, e aí eles ajudam a combater e a minimizar os efeitos da doença. Eles ajudam a combater o vírus ali, né? Mas eles precisam que a pessoa já esteja lá infectada. E aí surgiram alguns, como o Banlanivimab, o ETZivimab, o Coctel agora de Casirivimab, Indevimab, o Regdanivimab, o Sotrovimab, né? Agora nós temos alguns medicamentos antivirais novos aí, como o Monopuravir, que talvez tenha algum efeito interessante, está em fase 3 de testes clínicos agora, tá? Então esses anticorpos sintéticos, eles são obtidos sinteticamente no laboratório com informações obtidas a partir dos nossos anticorpos naturais. Anticorpos naturais que são produzidos por quem, gente? Por vacinas. Aí essas sim. Essas, as vacinas foram uma resposta absurdamente extraordinária da ciência. E apesar de terem sido desenvolvidas rapidamente, elas vieram para salvar vidas. Olha como a pandemia está ficando, né? Chegando a ficar mais sob controle, mais controlada, exatamente por causa do uso de vacinas. As vacinas estão sendo absolutamente extraordinárias, mas elas não foram desenvolvidas para serem esterilizantes, elas foram desenvolvidas para evitar casos de internações e óbitos. O que é ser esterilizante? É evitar que o vírus entre no nosso organismo. Ainda não deu tempo, gente. Essas vacinas em uso hoje no mundo, elas não produzem anticorpos, por exemplo, de mucosa, né? Os famosos IGA. Mas o que elas fazem? Elas foram todas desenvolvidas para evitar essa interação aqui do vírus. Aqui está a proteína Spike, aqui está o vírus. E aqui está o receptor humano, a célula humana e aqui está o ECA2. Como eu falei para vocês, para que o vírus entre nas nossas células aqui, ele precisa primeiro que a proteína Spike interaja aqui com a ECA2. Precisa fazer isso. Como é que a gente impede isso? Essa interação. Porque se essa interação ocorrer, o vírus vai jogar o material genético lá dentro da célula, como eu já mostrei para vocês. Não dá para inibir a ECA2, porque ela é importante no nosso processo de renovação celular. Então, o objetivo para impedir essa interação é produzir anticorpos, que estão mostrados aqui com essa coloração violenta e verde, que se liguem aonde? Lá na proteína Spike. Aonde na proteína Spike? Principalmente que reconheçam a parte do RBD, lá do receptor binding domain, para impedir o vírus de interagir com a ECA2. Então, o que são esses anticorpos? Esses anticorpos são chamados neutralizantes. Eles são anticorpos que neutralizam o vírus. Como? Através de ligações químicas, interações químicas do tipo ligação de hidrogênio. O que os anticorpos têm que reconhecer? Partes, componentes químicos do vírus aqui da proteína ECA2. Então, o que a gente faz? A gente produz vacinas que tenham algum tipo de mensagem aqui dessa proteína espícula, para que o nosso sistema imunológico produza componentes químicos, que são esses anticorpos, ou bioquímicos, como queiram, que vão lá, que reconheçam essas partes químicas aqui e que possam promover ligações de hidrogênio. Eles vão se ligar através de ligações de hidrogênio, por exemplo, e vão inativar. Eles vão ficar grudados ali nessa proteína espícula e vão impedir o vírus, então, de se ligar na ECA2. Esse é o objetivo das vacinas. Então, a informação principal contida na maior parte das vacinas, ela vem de onde? Da proteína espícula, da proteína spike, e principalmente aqui do RBD. São resíduos de aminoácidos, ou de DNA, o material genético dele, ou do próprio RNA, como eu já vou falar para vocês. O objetivo é esse aqui. E esse slide serve tanto, esse slide e o slide seguinte serve tanto para uma infecção pelo vírus real, pelo vírus selvagem, o SARS-CoV-2, como por um antígeno de uma vacina. Mas aqui, esse slide aqui, para o vírus, pensando no vírus real, o que a gente quer é impedir que o vírus real interaja com a ECA2 e ele entre as nossas células, porque quando ele entrar nas nossas células aqui, aí já era. Nós não precisamos, nós não podemos mais usar anticorpos neutralizantes ou não neutralizantes para se ligar, para destruir ali. A gente precisa de outra resposta celular, que eu já vou mostrar para vocês. Então, o primeiro objetivo é impedir que o vírus entre, porque quando ele entra na nossa célula, ele começa a se multiplicar e a fazer aqueles milhares de cópias dele. Então, a gente precisa impedir essa interação. Então, aí veio esse slide aqui, que é muito legal, gente. E nós temos as células aqui, dendríticas, ou células apresentadoras de antígenos, que são nossas superamigas. O que elas fazem? Seja o vírus real, seja o antígeno de uma vacina, quando entra no nosso organismo, desperta a atenção do nosso sistema imunológico, que manda lá essas células. Essas células vão lá, identificam que tem um componente orgânico, químico ali, uma proteína, porque elas reconhecem componentes orgânicos, elas reconhecem proteínas, e elas reconhecem como um inimigo a ser combatido, e aí ingerem, fagocitam, e pegam aqui da parte externa do vírus, elas reconhecem que a proteína espícula do vírus está aqui fora, e produzem pedacinhos da proteína espícula do vírus aqui, e apresentam para quem? Para as células auxiliares T, chamadas TCD4+, ou T helper. O que as células fazem? Elas chamam as células B, que produzem anticorpos, anticorpos neutralizantes que vão se ligar na proteína espícula do vírus, ou anticorpos não neutralizantes, que se ligam em várias outras partes do vírus. As duas são importantes, mas principalmente os anticorpos neutralizantes, que reconhecem a proteína do vírus, é que são mais importantes. Ou, ela pode chamar também a atenção das células TCD8+, que são as células citotóxicas. Elas são tipo células kamikazes, elas não se ligam no vírus, elas só vão atuar quando o vírus já entrou na célula, daí elas vão lá destruir as células que estão cheias de vírus, aí elas vão destruir as células, vão se autodestruir, e vão destruir os vírus que estão lá dentro. Elas são meio... Elas são meio... Vão explodir, por exemplo, as células que estão infectadas. Então, o que a célula apresentadora de antígeno faz é isso aqui. Ela pega um pedacinho lá, ela reconhece o pedacinho da proteína espícula e mostra lá para as nossas células protetoras e diz assim, se você ver isso aqui um dia, você já sabe o que fazer. Então, quando a gente usa o antígeno de uma vacina, nós estamos treinando o nosso sistema imunológico, nós estamos enganando o nosso sistema imunológico só com um pedacinho do vírus, sem precisar ter necessariamente o vírus inteiro, sem precisar causar doença para que o nosso sistema imunológico, quando, caso, um dia tenha contato com o vírus real, o vírus selvagem, ele saiba o que fazer. Então, isso aí é fantástico. E aí entram as vacinas. E aí eu vou falar primeiro da plataforma da vacina Coronavac, da Covid, também de outras vacinas que vieram, que são vacinas de vírus inativado. Então, essa vacina era uma das primeiras que a gente esperava mesmo que fosse estudada. A questão era, será que vai ter eficácia? Então, o que essa vacina faz? A vacina Coronavac, ela usa o vírus SARS-CoV-2, que é cultivado num laboratório com alto nível de segurança, em grandíssima quantidade, e usa o vírus inativado por um componente químico. Então, você pega e coloca lá beta-propiolactona, que faz uma reação química, que é um componente químico muito reativo, que reage com sítios de nitrogênio, de oxigênio, de enxofre do vírus, e aí quebra aquela sequência de aminoácidos do vírus lá. Então, é como se a gente matasse, entre aspas, o vírus. O vírus não é um organismo vivo, né? Mas é como se a gente matasse. Esse vírus inativado, ele é incapaz de causar doença, ele é incapaz de se replicar nas nossas células. Mas ele ainda traz aqui pedaços da proteína espícula. Só que o vírus inativado, ele não é capaz de despertar uma resposta imunológica forte, né? Do nosso sistema imunológico. Então, é preciso usar um componente químico chamado adjuvante. O que esse adjuvante faz? Ele provoca uma infecção quando ele entra no nosso organismo, e esse adjuvante, por exemplo, usado na vacina Coronavac, é hidróxido de alumínio. Ele é um componente inorgânico. O que ele faz? Ele vai aqui junto com os vírus inativados, aqui dentro da vacina, é injetado no nosso organismo, aí ele vai lá, tum! Causa uma infecção, o hidróxido de alumínio. Essa infecção, ela desperta o sistema imunológico, que manda lá, opa! Manda ir lá as células dendríticas, as células apresentadoras de antígeno. Vai lá que aconteceu alguma coisa, entrou algum intruso no organismo, vai lá ver o que é. Elas vão. Quando elas chegam lá, elas são meio bobinhas. Elas vão para o local onde ocorreu a infecção, que foi causada pelo hidróxido de alumínio, mas o hidróxido de alumínio é um componente inorgânico, elas não reconhecem o hidróxido de alumínio. Mas elas acham que aquela infecção foi causada pelo vírus que está lá, o vírus inativado. Elas são enganadas. Então, aí, elas ingerem o vírus inativado, o SARS-CoV-2 inativado, produzem pedacinhos da proteína Spike dele, e aí faz o quê? Apresenta para as nossas auxiliares, células auxiliares TCD4, que elas funcionam assim, gente. É como se fosse um carteiro, que recebe uma carta, e que lê a mensagem principal da carta para alguém, para o destinatário, que não sabe ler ou que não pode ler por alguma razão. Ela não precisa ler a carta inteira, ela só lê o resuminho, a mensagem principal da carta. É isso que as células apresentadoras de antígenos fazem. Elas ingerem aqui o vírus inativado, produzem pedacinhos da proteína Spike, e elas apresentam aqui para a nossa célula TCD4, o T-Helper, que aí chama as células B para produzirem anticorpos neutralizantes, e também não neutralizantes, ou caso essa resposta não seja tão importante para essa determinada vacina, ela pode produzir também células TCD8+, que vão lá e vão destruir as células que forem eventualmente infectadas pelo vírus. É sempre assim que funciona. Assim funcionam também as vacinas de vetor viral. Então eu vou falar especificamente da vacina da AstraZeneca, que nós estamos usando aqui, que é uma vacina que usa um adenovírus de chimpanzé. O que é um adenovírus? É um vírus que causa resfriado comum em chimpanzé. Nós nunca tivemos contato com esse vírus, por isso que essas vacinas da AstraZeneca, elas causam esses efeitos adversos, porque só esse adenovírus já causa uma infecção no nosso organismo. Ele simula uma infecção. Então, mas é a mesma plataforma da vacina da Janssen, que nós também estamos usando, com a Johnson & Johnson, e que é a mesma plataforma da vacina da Sputnik V. Qual é a diferença? A vacina de Oxford usa um adenovírus que causa resfriado comum em chimpanzé. E a vacina da Janssen e da Sputnik V, elas usam um adenovírus que causa resfriado comum em seres humanos. Esses adenovírus, eles não podem ser replicantes, eles não podem causar doença. Então, o que que eles fazem? Eles pegam um pedacinho do material genético do vírus, do adenovírus, que é responsável por causar a doença, por ser replicado no nosso organismo, e colocam lá no lugar o quê? Um pedacinho do material genético do SARS-CoV-2, de onde? Lá do RBD, lá da proteína Spike. Colocam aqui dentro. Esses adenovírus, eles são chamados de vetores virais, porque eles carregam um pedacinho do material genético do SARS-CoV-2. É só um pedacinho, gente, lá dentro. Isso aqui é colocado lá por técnicas de engenharia genética. É fantástico. Então, esse pedacinho do material genético, ele é colocado aqui dentro. Esses adenovírus funcionam como se fossem uns cavalos de Troia. Eles levam para dentro do nosso organismo só um pedacinho do material genético do vírus. Só que eles não são mortos, eles são atenuados, digamos. Então, eles simulam uma infecção no nosso organismo, por isso que essas vacinas causam esses efeitos adversos. Aí, quando eles entram lá, opa, simulou uma infecção, as células apresentadoras de antígeno vão lá, fagocitam e aí transferem aqui a mensagem da proteína espícula para as células auxiliares T, que novamente chamam as células B, que produzem anticorpos neutralizantes, não neutralizantes, e também as células citotóxicas TCD8+, que vão explodir, destruir as células eventualmente infectadas. Bom, e aquela vacina que eu creio que seja a vacina que tem a tecnologia mais fantástica, é a vacina de RNA mensageiro. Essas vacinas de mRNA, que é RNA mensageiro, elas levam uma mensagem de onde? Lá da proteína espícula. Do quê? Um pedacinho do RNA do vírus, do SARS-CoV-2, lá da proteína espícula, é colocado agora, não mais dentro de um vírus, não mais dentro de um adenovírus, é colocado dentro de uma bolota de gordura, dentro de uma bolota lipídica. Então, isso aqui é uma bolota lipídica, e lá dentro é colocado só um pedacinho do RNA do vírus, lá da proteína espícula. Coloca aqui, injeta no nosso organismo, e essa proteína aqui, e essa vacina, isso aqui é uma bolota de gordura, que é revestido, inclusive, por um outro componente químico, chamado polietileno glicol, para dar sustentação. Então, essa camada de lipídica é como se fosse uma gordura, e é como se você juntasse duas gotinhas de óleo. Quando ela entra no nosso organismo, ela vai lá nas nossas células, e as nossas células são protegidas por camadas lipídicas, gente, também é gordura. E aí ela se fune, é como se você juntasse duas gotinhas de óleo. Quando ela se fune, ela joga aqui dentro do nosso citoplasma, um pedacinho do RNA, que veio lá do vírus. E esse pedacinho do RNA leva a mensagem para que a nossa maquinaria genética, e é por isso que é chamada RNA mensageiro, produza pedacinhos da proteína espícula maiores. Só com esse pedacinho pequeno, nossa maquinaria genética produz pedacinhos maiores, joga para fora das células, as células apresentadoras de antígeno vão lá, afagam o cítrio, e aí você já sabe o que vai fazer. Essa tecnologia começou a ser estudada por dois cientistas fantásticos, que certamente vão ganhar o prêmio Nobel ou de química ou na área de fisiologia e medicina. Katalin Karikó, uma bioquímica húngara, uma cientista que mostra o poder, a importância fantástica das mulheres aí na ciência, e o médico Drew Weissman. Os dois estabeleceram as bases para o desenvolvimento dessa vacina que está salvando milhões de vidas aí no mundo. Então, quando ela entra no nosso organismo, produz proteínas espícula, as células apresentadoras de antígeno vão lá, afagocitam, e apresentam para as células auxiliares T, eu estou repetindo isso aqui, gente, porque é muito importante, que produzem células B para produzirem anticorpos, os linfócitos B para produzirem anticorpos neutralizantes ou não neutralizantes, lembrando que os neutralizantes vão se ligar, vão reconhecer a proteína espícula do vírus e vão se grudar e vão impedir aquela interação com a ECA2. Os não neutralizantes, eles se ligam em qualquer parte do vírus, eles também são importantes, mas os neutralizantes é que são os mais importantes. Ou vão produzir também células TCD8, que são células de memória, essas células de memória para combater o vírus aí no futuro. Por isso que é muito importante, gente, tá? Esses anticorpos, eles não ficam circulando no sangue o tempo inteiro, então eles caem com o tempo, né? As células de memória também não ficam, mas uma vez, né, depois de alguns meses, né, caso a pessoa que teve o seu sistema imunológico treinado para reconhecer esses pedacinhos da proteína espícula ter contato com o vírus real, com o vírus selvagem, ele vai produzir mais anticorpos e ele vai produzir mais células de memória para combater, por exemplo, a infecção. Então, o objetivo dessas vacinas hoje é produzir esses anticorpos. Não é produzir, por exemplo, o IGA, que é anticorpos de mucosa, que esse já impede o vírus de entrar no nosso organismo. Ainda não deu tempo de produzir vacinas tão robustas, a gente acredita que no futuro possamos ter vacinas aí sim mais robustas. Essa aqui, ó, esses aqui são os componentes lipídicos que protegem a vacina de RNA mensageiro, ó. Da Moderna, esse aqui de cima, e da Pfizer, esse aqui de baixo, perdão, esse aqui é o da Pfizer e esse aqui é o da Moderna. Vejam que eles são muito parecidos, muito semelhantes, e eles é que protegem o RNA mensageiro ali e são, olha só, gorduras, né? Componentes lipídicos aí. Gente, essas vacinas de RNA, elas não podem ser mantidas numa temperatura muito alta, porque o RNA, ele não é tão estável como o DNA. Vejam o DNA. O DNA é ácido desoxirribonucleico, tem um hidrogênio aqui. O RNA é ácido ribonucleico, tem um álcool aqui nessa posição. Com o aumento da temperatura, lembre, né, que o RNA é formado pelas combinações dos nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Base nitrogenada, um açúcar de cinco membros, que é a ribose, e um grupo fosfato. O nucleosídeo não tem o fosfato, o nucleotídeo tem o fosfato, o RNA tem o fosfato, então é por isso que é combinações de nucleotídeos. Mas quando aumenta a temperatura, esse álcool livre aqui, ele é responsável pela instabilidade do RNA em comparação com o DNA, porque esse álcool ataca esse grupo fosfato e quebra essa cadeia, quebrando, né, levando à perda de integridade do RNA. E se você não tem RNA, você não tem vacina de RNA. Então é por isso que eles têm que ser mantidos em uma temperatura mais baixa, a estabilidade, né, por mais tempo. Veja que isso aqui é pura química, é pura bioquímica, é pura ciência, né, gente? Então, nós temos aí a vacinação no Brasil, ela está, começou muito lenta, demorou para começar, mas ela está acelerando. Dados de ontem à noite que eu peguei aqui, nós já aplicamos 271 milhões de doses, 153 milhões de pessoas, ou quase 72% já tomaram a primeira dose, a D1. 111 milhões, ou 50% da população já tomou a D2, ou a dose, a D1 e a D2, ou a dose única da Janssen, desde o dia 17 de janeiro. Nós temos aí um pouco mais de 12 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a D2 no tempo, mas não voltaram, elas precisam voltar no tempo para tomar a D2, é fundamental que todos tomem a segunda dose, e nós já estamos aplicando aí, né, dose de reforço, e 6 milhões e 630 mil pessoas já tomaram a dose de reforço, pessoas idosas acima de 60 anos, profissionais da área de saúde, né, e os imunossuprimidos. Nós precisamos atingir, gente, com as duas doses, algo em torno de 85% a 90% da população brasileira, para que a gente possa realmente começar a flexibilizar mais essa pandemia, a gente pode conversar sobre isso se tiver tempo. Mutações ocorrem no vírus o tempo inteiro, já ocorreram milhares ou milhões de mutações, mas aquelas mutações que ocorrem na proteína espícula é que podem ser mais preocupantes. A maior parte das mutações não tem impacto na disseminação do vírus, mas aquelas mutações que ocorrerem lá na proteína espícula, lá no RPD, né, do domínio de ligação ao receptor, podem levar o vírus a ter alguma vantagem seletiva, infectar mais rapidamente, ser mais infeccioso, ser mais contagioso, né. Felizmente, nenhuma dessas mutações que ocorreram até agora, dessas novas variantes, deixaram o vírus mais letal, mais patogênico. Mas só infectando mais rapidamente, ele já leva o maior número de pessoas à hospitalização e, consequentemente, a óbito, né. Então, nós temos que cuidar muito com a questão da vacinação, porque os países de baixa renda, por exemplo, na África, no Oriente Médio, né, apenas 3,1% da sua população tomou a primeira dose. A pandemia não vai acabar enquanto ela não acabar para todos. Nós precisamos continuar testando, fazendo vigilância epidemiológica, né, para testar as pessoas infectadas, né, isolar os seus, os infectados e monitorar os contatos e fazer vigilância genômica, principalmente, né, para monitorar o aparecimento das voques, que são variants of concern ou variantes de atenção. Até agora, né, surgiram quatro variantes muito preocupantes, a Alpha, que surgiu no Reino Unido, a Beta, que surgiu na África do Sul, a Gama, que surgiu aqui no Brasil e a Delta, né, que surgiu na Índia. Hoje, nós temos predominantemente Gama e Delta brigando por espaço aqui. Todas essas variantes, então, elas são mais infecciosas, mais transmissíveis, principalmente a Delta, como ela é muito mais transmissível que todas as outras, é muito provavelmente por isso que nós vamos precisar de uma cobertura vacinal mais ampla, 85% da população com as duas doses aí ou mais, tá bom? Bom, agora eu vou mudar para a última parte, então, tentar falar sobre as atividades super importantes aí, né, gente, cada vez mais fundamentais de combate à disseminação de fake news na pandemia. Então, hoje nós estamos vivendo, né, uma infodemia, a OMS reconheceu a existência de uma infodemia, que é um excesso de informações, ou informações corretas, né, científicas, né, com transparência, mas também um surto enorme de disseminação de informações falsas ou de baixa qualidade, contaminando o debate na área de saúde pública. nós vimos aí no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também, negacionistas da ciência relativizando a gravidade da crise sanitária, hoje estão atacando a ciência, atacando os cientistas, atacando as medidas não farmacológicas como o distanciamento físico, o uso de máscaras, o lockdown, né, atacando as vacinas, defendendo desde o início tratamentos sem eficácia, eu não vou nem mais falar sem eficácia comprovada, né, porque a ciência já mostrou aí que eles não têm, infelizmente, alguns tratamentos medicamentosos nenhum tipo de eficácia, seria ótimo se tivesse, mas infelizmente não tiveram, né, e criando narrativas aí que oferecem falsas esperanças, espalhando, né, conteúdos com desinformação, mentiras, principalmente nas redes sociais, nos aplicativos de redes sociais como WhatsApp, Twitter, hoje muito Telegram, Facebook, né, YouTube, e seguindo, atendendo aí normalmente uma agenda política ou religiosa ou financeira, né, então nós temos vários atores fomentando distorções, distorcendo fatos, né, distorcendo inclusive artigos, né, publicados, né, em plataformas de preprints, e esses vários atores, eles são quem? Eles são pseudocientistas, eles são médicos que não seguem a ciência, eles são pseudojornalistas, ex-atletas, principalmente, né, nós estamos vendo vários aí da seleção brasileira de vôlei, vôlei feminino, e são líderes religiosos, que não entendem nada de ciência, que não entendem de um estudo científico duplo-cego, randomizado, com grupo controle, mas que, né, estão usando o fato de serem figuras públicas, né, ou, no caso dos pseudocientistas, usando seus argumentos, seus valores da autoridade científica para espalhar desinformação. Essas notícias falsas são espalhadas nos aplicativos de rede social e tem enorme capilaridade, né, são discursos de ódio e o Brasil hoje, né, desde o início da pandemia, ele se mostrou um ambiente propício para o espalhamento do SARS-CoV-2, que é o vírus que mata, que deixa sequelas, que é o vírus que causa a Covid-19, e também o vírus, né, da ignorância, do ódio, da desinformação, das fake news, que é um vírus que também mata, gente, fake news são notícias assassinas, fake news também causam sequelas, principalmente psicológicas, né, gravíssimas, e esse crescimento de disseminação de fake news muito organizado, muito financiado, e feito aqui no Brasil, particularmente por um gabinete chamado Gabinete do Ódio que existe, ele é muito organizado e eles são muito financiados, tá, é um movimento, é um movimento que também vem dando muita força a um outro movimento chamado Movimento Antivacinas, que distribui fake news, que são notícias assassinas contra as vacinas, nós vivemos hoje num cabo de guerra, né, essa queda de braço, né, entre ciência de um lado, pseudociência do outro, e no meio está a população brasileira, e a população brasileira não entende de ciência, né, e quer acreditar em alguém, quer acreditar em alguma coisa, mas recebe tanta desinformação que acaba acreditando em qualquer coisa, e nós temos uma, nós cientistas, pesquisadores, nós temos um papel muito importante para defender as nossas instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e extensão, para defender todas as nossas instituições aí, produtoras de conhecimento. Declarações, como a gente sabe, de políticos, de líderes religiosos, eles têm um impacto enorme para inflamar as redes sociais, e hoje nós estamos vendo aí vários desses atores disseminando desinformação, e as declarações deles têm um impacto tão grande, gente, como o impacto dos bots, que são aqueles robozinhos, né, os algoritmos que replicam postagens nas redes sociais. Eu costumo dizer que os negacionistas, ele dorme, ele acorda, ele se alimenta, ele vive de fake news, né, que são notícias assassinas. Hoje, nós estamos nesse país vivendo um poço sem fundo de desinformação, né, contaminando o debate na área de saúde pública. Nós não nos preparamos para enfrentar isso, né, e nós fomos realmente pegos, de certa forma, de surpresa. O movimento antivacina, gente, é um movimento contrário à vacinação como estratégia de saúde pública. Eles afrontam a ciência, eles afrontam, eles colocam vidas em risco, em risco. A ciência não faz parte da visão de mundo deles. E eles, tanto os adeptos do movimento antivacinas, como os negacionistas da ciência que defendem, por exemplo, kit Covid, né, com tratamento precoce, ineficaz. Eles usam várias técnicas de manipulação da opinião pública, né, eles usam várias estratégias, eles usam pessoas, muitas vezes, com jaleco branco, com título de doutor, como se um jaleco branco, com título de doutor, fossem sinônimo de credibilidade, de respeitabilidade, de ética, de transparência. Não são, e a Covid deixou isso muito claro. pessoas falando num tom de voz sereno, com sorriso no rosto, né, mas eles são cruéis, porque cada gesto, cada sorriso, cada palavra é colocado de forma exatamente, né, proposital para criar um impacto, principalmente na população brasileira mais desavisada. Então, hoje, nós estamos aí lutando contra esse movimento negacionista, antivacinas, que é um movimento criminoso, movimento irresponsável. Vacina, gente, salva milhões de vidas por ano. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, que matou 350 milhões de pessoas, aproximadamente, até o século XX. Graças às vacinas, nós mantemos doenças que incapacitam e que matam o santo controle, como sarampo, cachumba, rubelo, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, poliomielite, meningite, paralisia infantil e várias outras. Se nós estamos aqui hoje, gente, é graças às vacinas, alimentação, antibióticos, antibióticos também revolucionaram a saúde pública, saneamento básico, esgoto tratado às nossas melhores ferramentas de saúde pública. E nós precisamos, nesse momento, todos, de todas as instituições públicas e privadas desse país, combater a maior campanha de desinformação da história, que pode levar a população a desconfiar das vacinas contra a Covid, que está levando, e também pode prejudicar a vacinação das nossas crianças até 5 anos. As principais vacinas dentro do nosso calendário infantil, levando a perdas irreparáveis. Nós já temos observado uma certa queda na cobertura vacinal para as nossas principais doenças. Sarampo, que era uma doença que estava controlada e que precisa, por exemplo, de uma ampla cobertura vacinal, algo em torno de 95%, porque o vírus do sarampo é muito contagioso, começou a ter aí, nós tivemos aí quase 20 mil casos já em 2018, 2019. Nós corremos risco de perder décadas de progresso no combate a doenças que podem ser prevenidas exatamente por vacinas. Nós temos aqui o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que é um modelo para o mundo inteiro, principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos que mostrar para a sociedade, gente, nós temos que dialogar mais com a sociedade e mostrar que a ciência não tem lado político, não é uma questão de achismo, não é uma questão de opinião pessoal. E combater as fake news é uma ação de responsabilidade cívica. Nós temos uma parcela enorme de responsabilidade, principalmente com a parcela mais pobre, mais vulnerável da população que não tem acesso à informação qualificada na área de saúde pública. E nós precisamos também combater quem está aberto a confiar na ciência, quem tem dúvidas sinceras, quem tem dúvidas honestas. Então, nós não nos preparamos para esse embate contra esse movimento, contra esse gabinete do ódio muito organizado, mas nós estamos aí através de lutas individuais, nessa luta desigual contra esse sistema muito organizado e muito financiado. Mas contra toda essa adversidade nós estamos avançando, porque o brasileiro gosta de vacinas. Então, desde o início, apenas para falar rapidamente, eu comecei a produzir alguns conteúdos, eu sou colunista do jornal do Unicamp, comecei a produzir alguns conteúdos na internet, eu não tinha nem Instagram no começo dessa pandemia, mas aí distribuir conteúdos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, é muito importante, gente. Você atinge alguns públicos, mas é importante atingir outros grupos também. Então, eu fui convidado para participar aqui de um grupo chamado Derrubo as Fake News. Eu participo de vários grupos de combate a fake news, mas o que eu gostaria de ressaltar mais é esse aqui. Grupo muito organizado que tem médicos de várias especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, químicos, biólogos, cientistas de várias especialidades. Nós temos aqui o doutor Derrame, doutor Bactéria. O nosso objetivo é combater as fake news e denunciar para as plataformas sociais vídeos e áudios, por exemplo, com conteúdos com desinformação. Eu também tenho aqui um quadro chamado Campanha de Vacinação contra a Desinformação na Rádio Universitária FM, lá da Universidade Federal da Uberlândia. Eu sou docente aqui da Unicamp, mas o rádio, gente, ele é uma ferramenta muito importante. O rádio, ele chega onde, muitas vezes, onde a internet não chega e ele alcança outros públicos diferentes da internet. Então, aqui a gente coloca todos os dias algumas gotas, né, combatendo fake news, de notícias de um a três minutos, no máximo, por exemplo, que passa durante toda a programação, durante todo o dia, durante toda a semana, combatendo as principais fake news aí que vão surgindo. algumas delas estão aqui, eu não tenho tempo de falar sobre todas, mas as fake news que a gente combatia que vêm sendo requentadas, né, constantemente, como essa última agora, em que o nosso presidente falou, lamentavelmente, que vacinas causam AIDS, né, contaminam as pessoas com vírus HIV, essas vacinas, elas são vacinas antigas, elas são vacinas que vêm sendo requentadas pelo movimento anti-vacinas, pelos negacionistas da ciência. Então, nós combatemos aí quase mil fake news aí desde o início da pandemia, mas a partir do momento que a vacinação começou no Brasil e no mundo, o movimento anti-vacinas começou a apelar para outro tipo de fake news, né, de que as vacinas estavam matando, estavam causando efeitos adversos, graves, como aqui, né, nós temos aí, infelizmente, uma ex-atleta da seleção brasileira de vôlei que tem espaço numa rede nacional de televisão e que ela espalhou muitas fake news, olha só, 501 pessoas morreram após tomar a vacina contra a Covid-19. Uma enorme mentira. Isso foi lá no início da pandemia. E ela dizia que roleta russa, né, tomar vacina é uma roleta russa. Não, gente, tomar roleta russa é você pegar Covid, principalmente se você está no grupo, né, mais idoso ou dos imunossuprimidos ou se tem, né, está nesse grupo de prioritários. Então, esse vídeo, a gente vai lá, denuncia, né, nós temos que fazer denúncia em massa, o vídeo é removido. Essas plataformas, elas vêm removendo alguns vídeos, né, tanto YouTube como Facebook, né, vêm removendo vídeos e conteúdo antivacinas. Eu também participei aí de várias, né, agências de colaboração com várias agências de checagem de fatos e desmonte de boates como o Estadão Verifica, a agência Lupa da Folha de São Paulo também é uma outra importante, a agência France Press, a Isto É e várias outras aqui no Brasil. Isso dá muita mídia local e nacional, isso aí é muito legal, mas o mais importante, gente, foram as atividades, né, que eu fiz, como é isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, com prefeitos, principalmente prefeito aqui, ó, de Camburu, Santa Catarina, foi a única cidade ali do Vale do Itajaí que não usou o kit precoce. Nós fizemos uma live aqui com quase 5 mil participantes, conversar com evangélicos, né, com grupos religiosos é muitíssimo importante, eles têm muitas dúvidas sobre a questão, né, de que eles são bombardeados, que as vacinas usam fetos abortados, né, que as vacinas carregam a marca da besta, né, então é muito importante conversar e esclarecer, então eu participei aqui de várias, de vários materiais aí de promoção, por exemplo, para um plano de saúde, né, privado pro ASA, todo esse trabalho, trabalho voluntário, viu, gente, não ganha nada com isso, tá, lives aí, live aí com o movimento, né, com o Médicos Sem Fronteiras, com uma organização fantástica, né, gente, que vem contribuindo aí para salvar vidas, lutando aí por distribuição equitativa e igualitária de vacinas, principalmente para os países de baixa renda, nós participei de uma live aqui com mais de 85 mil pessoas, também conversa, por exemplo, com setores organizados, né, como o Ministério Público do Trabalho sobre o kit, o kit Covid, isso aqui foi uma live muito importante, a Luísa Helena Trajano vem desempenhando um trabalho fantástico aí, gente, né, em termos de comprar vacinas e de entregar vacinas para a população, ela coordena aqui o movimento nacional, Unites pela Vacina e o Grupo Mulheres do Brasil, também foram várias as oportunidades que eu tive aqui, e isso é muito importante, nós precisamos também conversar com setores organizados da sociedade, com líderes religiosos, com líderes políticos locais, as pessoas, elas estão sendo induzidas a acreditarem em tratamentos milagrosos ou em tratamentos ineficazes, né, nós precisamos desenvolver estratégias no futuro para atingir essas pessoas, a população como um todo, da mesma forma contundente como charlatães ou charlatões, eles fazem quando eles distribuem as fake news. São notícias normalmente com uma imagem, poucas palavras, muitas vezes, uma frase escrita errada, mas nós precisamos encontrar e atingir esse ponto de encantamento das fake news, que estão ficando cada vez mais sofisticadas, especialmente contra a vacina CoronaVac. Nós temos que reconhecer também que nós temos parte de culpa nesse processo, porque nós estamos produzindo conhecimento, conteúdo de altíssimo nível, publicando nos melhores revistas, nos melhores periódicos, dos nossos trabalhos estão sendo destaque em capas, nós participamos de encontros nacionais e internacionais, mas esse conhecimento produzido aqui, na PUC, na Unicamp, nas nossas melhores instituições, gente, ele não chega na população, ele não chega em quem realmente precisa. A população não se informa através desse conhecimento que nós estamos produzindo aqui. A população está se informando por aquilo que chega de forma palatável no WhatsApp, no Telegram, no Twitter. E para que nós possamos defender as nossas instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e extensão, nós precisamos que a sociedade se identifique com a ciência. A sociedade precisa acreditar que a ciência é a que salva do negacionismo, do charlatanismo, da enganação, do obscurantismo. A ciência é o mais próximo da verdade que a gente possa, pode estar. E nós precisamos aí, gente, desde a educação básica, desde as nossas criancinhas, estimular o método científico. Nós estamos vendo hoje médicos que não seguem o método científico, cientistas, ou pseudocientistas que não seguem o método científico e defendem tratamentos sem eficácia. Então, nós precisamos estimular o método científico para todas as áreas, as áreas exatas, humanas e sociais. Todas as ciências são humanas, as exatas, as humanas e as sociais, conforme o lema da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência da reunião desse ano. O futuro da ciência nesse país vai depender muito da maneira, da interação maior entre cientistas e sociedade. E eu creio que nós precisamos de campanhas em massa contra a desinformação nos vários veículos de mídia, no horário nobre, no futuro, para que a gente possa enfrentar isso aí. Mas nós também precisamos que os veículos de mídia, os veículos jornalísticos, evitem compartilhar a desinformação. Porque ao mesmo tempo que a Folha de São Paulo, por exemplo, montou a agência Lupa para combater a desinformação, ela também receitou, publicou, por exemplo, anúncios de uma associação de médicos defendendo o kit precoce. Então, isso não pode acontecer. Então, nós temos que investir em letramento digital, em letramento científico, nós temos que cobrar uma atuação mais efetiva das plataformas e das mídias sociais para combater essas milícias digitais. Eu fico muito feliz que algumas mídias digitais agora, como Facebook, como YouTube, por exemplo, derrubaram essa última live em que o nosso presidente, infelizmente, associou de forma totalmente equivocada as vacinas à transmissão do vírus HIV. Nós temos que responsabilizar esses agentes públicos, esses políticos, esses jornalistas, na propagação e na legitimação de desinformação. Isso não pode continuar. Discursos de autoridades não podem alimentar desinformação. E nós temos também que reconhecer para o futuro a importância da divulgação científica nas nossas instituições, nas nossas agências de fomento. Isso aí vai ser muito importante. definitivamente nós precisamos de mais azimóvel e de mais calcego. Então, assim, são grandes os obstáculos para o controle da pandemia e um deles é essa desinformação em escala global que impede que pessoas, pessoas de baixa renda, pessoas nos países principalmente mais vulneráveis, ou aqui no nosso país, nós temos aí, gente, milhões de pessoas famintas, nós temos milhões, 14 milhões de desempregados, tenham acesso a informação de qualidade. Informação de qualidade, gente, com ética, com transparência, ela salva vidas. É assim que nós vamos vencer. Não é só lutando contra aquilo que odiamos, mas também lutando para salvar aquilo que nós amamos. Eu deixo aqui os meus sentimentos e solidariedades a todos os familiares que perderam entes queridos para essa pandemia. São mais de 605 mil óbitos, não era para ser assim. Isso aí certamente subnotificados, infelizmente, mas foram pais enterrando filhos, filhos enterrando pais, mães enterrando filhas, filhas enterrando mães, irmãos enterrando irmãos, avós enterrando netos, netos enterrando avós, amigos enterrando amigos. Não era para ter sido assim, gente. Nós poderíamos ter tido, usando a ciência, respeitando a ciência, respeitando a vida, tendo mais empatia, um resultado muito diferente. E eu desejo que a ciência e que as vacinas estejam sempre com todos e com cada um de vocês e seus familiares. Para finalizar, eu agradeço muito ao convite da professora Giovanna para falar sobre, para fazer essa fala aqui. Agradeço também a professora Alessandra Borin Nogueira, mais uma vez, eu lembro, foi minha aluna aqui nas disciplinas de Química Orgânica. Alessandra, é um prazer ver você aí como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da PUC Campinas. agradeço a todos vocês que estão aí, que tiveram a paciência de me ouvir por quase 60 minutos. Me coloco aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Parabenizo mais uma vez a PUC pela passagem dos 80 anos dessa instituição fantástica. Espero que vocês tenham aí um encontro de iniciação científica, um encontro de iniciação e desenvolvimento tecnológico e de inovação fantástico e cheio de conhecimento e cheio de ciência durante essa semana. Muito obrigado, gente. Professor Luiz Carlos, muito obrigada pela sua palestra. Agradecemos muito pela sua participação. Obrigada por nos trazer essa diversidade de conhecimento científico atual, relevante, envolvendo áreas de conhecimento como, por exemplo, imunologia, química, bioquímica, também pelas informações relacionadas às fake news. nós recebemos aqui várias mensagens, parabenizando pela sua atuação na Força-Tarefa, no combate à COVID-19 e também pela sua palestra. Agradecendo pela palestra, pelas informações. E nós temos várias aqui perguntas, mas em decorrência do tempo, nós, eu e a professora Alessandra, selecionamos duas delas. Então, a primeira. Professor Luiz, como apresentado na sua palestra, fica evidente a importância da ciência nos desafios da humanidade, como, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas. na sua visão, aumentou a percepção da sociedade com relação ao que se é produzido de conhecimento, de tecnologia nas universidades brasileiras? Olha, sem dúvida nenhuma, a sociedade nunca teve tanto contato com ciência como teve durante essa pandemia. Eu não sei por quanto tempo nós vamos ter a ciência tão em evidência nas mídias. Você vê que a ciência está em evidência na mídia o tempo inteiro. Mas daqui a pouco a pandemia passa e nós vamos estar falando sobre outros tópicos. Mas é importante passar para a sociedade a noção de que a ciência que deve ser responsável, por exemplo, pelas políticas públicas na área de saúde. As estratégias de saúde pública, gente, elas não podem deixar de ser uma questão de ciência para virar uma questão política. Porque políticos, líderes religiosos, jornalistas, eles não entendem de ciência, eles não estendem de estudos clínicos padrão ouro, randomizados, duplo cego, com grupo placebo. Então, nesse momento, nós precisamos mostrar que a ciência não tem lado político, não é uma questão de opinião pessoal. eu tenho certeza que a sociedade está entendendo isso e conversar, mas nós precisamos aprimorar essa conversa, esse diálogo de forma sincera com a sociedade. Assim, como eles estão fazendo. Os negacionistas, eles estão ocupando um lugar que não é deles, eles estão ocupando um lugar que não é nosso. Eu acredito que a sociedade entendeu que as vacinas são um grande legado dessa pandemia, uma resposta maravilhosa da ciência. E hoje nós temos vacinas seguras, vacinas eficazes, que estão salvando milhões de vidas. Mas eu espero realmente que a gente possa aumentar essa interação com a sociedade. e isso aí são várias as ações. Eu marquei algumas coisas aqui, mas são várias as ações que a gente precisa adotar no futuro para incentivar cada vez mais esse diálogo, essa conversa com a sociedade. mas acho que é bem específica. Professor, uma segunda pergunta, então. Com toda essa desinformação, com as fake news, é possível vislumbrar o fim desse espalhamento da anticiência, desse discurso de ódio? Acha que a sociedade pode contribuir de alguma forma? Olha, eu acho que essa pergunta ela está relacionada de certa forma relacionada com a primeira. Esse negacionismo científico é um movimento que afronta a ciência e ele coloca a vida de todos e de todas em risco. Eles criam essas fake news, essas notícias assassinas, cruéis, repugnantes, irresponsáveis, que afetam as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, elas provocam incertezas, elas provocam medo na população. Elas são um enorme desserviço para a saúde pública e nós precisamos combater isso com firmeza. Desde o início da pandemia, infelizmente, há um enorme descompasso no combate à pandemia desde o início. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo são grupos com interesses políticos, com interesses financeiros, alguns grupos com interesses religiosos, se aproveitando disso e o Brasil, infelizmente, gente, virou um terreno fértil, o crescimento dessas pseudociências, que defendem alternativas sem evidências científicas. Então, o descrédito da ciência, ela interessa a todos que não acreditam na ciência, que são exatamente aqueles que atacam as nossas instituições promotoras de conhecimento, aquelas que atacam, por exemplo, os órgãos de imprensa, disseminadores de informação baseada em ciência, porque, infelizmente, nós temos boa parte também da mídia nacional do nosso lado. Isso aí é fundamental, porque nós precisamos da mídia, nós precisamos dos jornalistas de ciência, nós precisamos dos jornalistas científicos, aliás, nós precisamos de mais jornalistas de ciência nas redações dos principais jornais, para que eles possam também nos ajudar a levar mensagem para a população. Porque hoje nós estamos vivendo esse momento de uma politização política enorme, consequentemente, também de uma politização da ciência, em que as nossas instituições todas, epistêmicas, elas estão sendo constantemente atacadas. Só que o que nós vimos, Alessandro e Giovanna, que nessa questão da pandemia, não foi a ciência, não é a ciência que está definindo as questões na área de saúde pública. Nessa crise sanitária, nós percebemos que aspectos políticos, aspectos religiosos, aspectos financeiros, não as questões importantes da ciência que viraram protagonistas. Então, nós precisamos lutar muito contra isso, porque foram criadas várias narrativas seguindo agendas diversas de pessoas do mesmo espectro ideológico, em que a ciência não faz parte da visão do mundo deles. Então, muitas vezes, eles selecionaram dados para defender a visão particular de mundo deles, em que a ciência não tem vez, eles distorceram fatos, eles distorceram argumentos, e parece que tudo hoje está linkado a essa disputa binária, como se tudo se resumisse a uma batalha entre direita e esquerda. Não é, gente. Então, nós precisamos realmente nos organizar, nós, que temos uma responsabilidade enorme, porque esses grupos pseudocientistas, eles estão reivindicando o quê? O seu status científico para trazer argumentos da autoridade científica e defender as suas narrativas negacionistas. Então, aí, eles criticam todas as medidas, por exemplo, não farmacológicas, criticam as vacinas, e eles ocupam um lugar, gente, como eu já falei aqui, que não é deles. Eles têm um nível de organização, de sofisticação, assim, enorme, que dificulta muito o combate às fake news, mas nós vamos precisar nos reinventar, nós vamos precisar rediscutir muito essa questão, cada um de nós, as nossas instituições, como nós vamos, por exemplo, combater esses grupos que estão aí para desacreditar a ciência. Então, é uma luta hoje, hoje, desigual. Eu costumo falar que a gente parece que está num barquinho de papel nadando contra uma correnteza que vem do lado contrário, uma onda de 80 metros ou 200 metros de altura. É uma luta muito insana, é uma luta muito desigual contra a desinformação. Esse movimento antilacina, só para lembrar vocês, é uma das dez maiores ameaças à saúde global, considerada pela ONU e pela OMS. Nunca foi muito forte no Brasil, não, mas nesse momento de polarização política, nós estamos observando um crescimento que é muito preocupante. Nós temos que ir para o embate. Nesse momento, nós não temos outra alternativa. Obrigada, professor Luiz Carlos. e infelizmente, nós não vamos conseguir prosseguir com as perguntas em função do nosso tempo, mas muito obrigada mesmo pela participação, pela excelente palestra e eu passo a palavra para a professora doutora Alessandra Borim Nogueira para o encerramento. Sou eu que fico muito feliz em reencontrá-lo com tanto brilhantismo, sempre muito consistente, muito sério, muito profundo. parabéns pela tua fala, tão alinhada com o tema desse evento, a importância das ciências para os desafios da humanidade. Assim como o professor Germano comentou, é obrigação moral, é responsabilidade moral da universidade em produzir e difundir conhecimento e a verdade. E isso que o professor Luiz está fazendo, além de toda a agenda que ele tem, é um químico orgânico reconhecido nacionalmente e internacionalmente, ele dedica aí um precioso tempo dele em divulgar, combater a fake news, divulgar a importância da ciência. Então, professor Luiz, os nossos agradecimentos, é uma honra tê-lo conosco em apresentar aí um exemplo da parte da ciência, além das ciências humanas, exatas, sociais, aplicadas, a área de ciências da saúde, a química. Então, os nossos agradecimentos a essa abertura. E continuamos os trabalhos hoje, com as avaliações, as apresentações dos planos de trabalho de IC que estão se encerrando, e do novo ciclo. Agradeço novamente ao comitê do CNPq, que também está presente nos acompanhando, e desejo a todos aí uma excelente programação hoje e amanhã. e declaro encerrada a nossa abertura. Muito obrigada. Obrigada.